Paz e luz na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo que abençoe, em nome de Jesus, seja abençoada a tua vida, o teu viver, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Paz e luz na tua vida, muita paz e muita luz do teu viver, em nome do Senhor Jesus. Bem, todos nós que vivemos e acreditamos no espiritual, vivemos no espiritual e acreditamos no espiritual, devemos saber sobre legalidade. O que é legalidade? Legalidade se adquire, legalidade se nasce com ela, legalidade se perde ou nunca se perde? O que é legalidade? Esse assunto sobre legalidade tem alguma coisa a ver comigo ou eu não preciso de saber se existe legalidade, o que devo fazer com alguma legalidade? O que é legalidade? Por que é tão importante esse assunto sobre legalidade? Bem, legalidade é direito adquirido. Esse direito adquirido pode ser adquirido de diversas formas, né? Ou seja, você pode adquirir esse direito de nascença, no caso um principado, né? que vem desde de nascença, pode adquirir esse direito enquanto você vive e pode perder também. Porque encontramos alguns casos na Bíblia onde algumas pessoas perderam suas legalidades. Por exemplo, Isaú perdeu a legalidade para Jacó. Jacó conseguiu, né? Ter legalidade. encontramos Isaac, que não tinha a legalidade de ser o primeiro filho e passou a ter a legalidade espiritual, que na verdade, a legalidade, o direito pertencia a Ismael. Ismael era o primeiro filho, né? Então, legalidade se nasce com ela, legalidade se adquire com o tempo e legalidade também se perde com o tempo. Que interessante, né? É. A questão da legalidade é muito importante, porque onde está o jogo das maldições e das bênçãos hereditárias? As maldições e bênçãos hereditárias estão dentro desse patamar chamado legalidade. A pessoa que, por algum motivo, conseguiu alguma espécie de bênção, o direito a essa bênção, então, essa bênção se torna bênção hereditária. A pessoa que, por algum motivo, né? Conseguiu dar ao espiritual, aos espíritos, algum direito ruim, então, chama-se maldição. Na verdade, as leis são vivas. O mistério que eu quero contar para vocês é esse. As leis são vivas. São vivas como uma pessoa. São animadas. Então, a lei seria uma mulher ou um homem que tem animação, que tem, sabe falar, sabe ver. As leis não seriam algo, assim, absurdo ou, tipo, só escrito, mas haveria um espírito chamado lei. Nós encontramos esse espírito chamado lei com a morte. A morte é uma lei, só que uma lei, maldição. Uma lei que se tornou maldição com o tempo, né? Então, ela não é um anjo. Existem anjos de morte, mas a morte é uma lei que nasceu no Jardim do Éden e vai até o final e será o último inimigo a ser destruído. Isso é, lei. Quero convidar vocês para ler sobre as leis vivas. Você vai compreender como é importante, né, sabermos esse assunto sobre leis vivas, legalidade. Seria como se as leis fossem literalmente vivas. Eu acredito que elas são literalmente vivas como uma pessoa. Vamos conversar sobre isso? Vamos? Agora, antes, vamos tomar um cafezinho. Chegou o café. Pronto. É a buzina do... Vem, vem. Chegou. Pronto. Eita, que cheiro gostoso. Vamos tomar café, bora? Vamos tomar café, Ana Maria. Vamos tomar café, Alcione. Vamos tomar café com rapadura? Ah, dá um salto com rapadura. Uhum. Ah, que delícia. Delícia. Que linda essa cheira. É linda mesmo. Estava precisando de um café. Vamos tomar um cafezinho. Amém. Deus te abençoe. Tomar um cafezinho para conversar, né? Então, o que você acha disso? Sobre leis vivas. As leis seriam espíritos vivos. Espíritos legais. Guardiões de uma informação. Deus disse, não faça isso. A lei é uma lei. Então, essa lei, ela é um espírito. E ela vai fazer o que tem que fazer. O próprio Senhor Jesus Cristo falou. As minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, as palavras de Jesus são espírito e vida. Em outra tradução fala espírito vivificante. E não voltarão para mim sem antes fazer o que tem que fazer. Então, estamos lidando com seres animados. Seriam um tipo de anjos. Só que anjos possuem corpos que foram criados. E as leis são como energias vivas. Robôs de energia. Geralmente, as leis não têm sentimento. E elas seriam uma espécie de criação de Deus. A lei. Nós conhecemos aquela lei que está escrita com a pena, pelo juiz. Mas, e se as leis fossem como uma mulher? E se aquela figura da mulher, com a espada e a venda dos olhos, fosse um espírito? Literalmente, um espírito. É assim que eu acredito. Você pode criar legalidades sobre você. E você pode perder legalidades. Eu estou deixando o celular no ponto para a gente conversar, tá? As leis, elas são secas. Elas são radicais. Elas têm que fazer o que têm que fazer. E pronto. Foi o que Jesus falou. As minhas palavras são espírito e vida. São vivas. E fala como se as palavras dele fossem vivas e fossem fazer alguma coisa. E diz assim, não voltarão para mim. Ou seja, dizendo que as palavras voltam para quem disse. Então, se você sopa uma bênção, essas bênçãos voltam para você. E não voltarão para mim sem antes fazer o que eu mandei elas fazerem. Dá a entender completamente que as leis são vivas. São uma espécie de robô espiritual. Você pode manobrar os direitos e deveres e legalidades da sua vida gerando bênção sem par. Então, quer dizer, pastor, que eu posso manobrar as leis ao meu favor? Sim. Você pode manobrar as leis ao seu favor. O que houve no Jardim do Éden foi uma guerra jurídica. Ou seja, foi uma guerra jurídica para se cumprir uma lei que o próprio Deus lançou. Mas, se Deus lançou essa lei, por que Deus tem que obedecer ela? Porque ela é viva. Ela foi lançada. Então, não voltará sem antes fazer o que foi feito. Por isso que se fala que a morte será lançada no lago de fogo. É como se a morte fosse uma pessoa. Mas, na verdade, ela é um espírito. É um espírito. Então, as leis são vivas. Temos que mudar o nosso conceito de coisas vivas. Temos que mudar o nosso conceito do que é vivo e do que é espírito. E se tudo tivesse espírito? E se tudo fosse vivo e animado? E se uma casa que você tem tivesse vida e tivesse opinião sobre você? Qual seria a opinião da sua casa acerca de você? Se seu carro fosse vivo e tivesse alguma espécie de vida, qual seria a opinião do seu carro sobre você? Se as suas palavras fossem como Pokémon, Pokémon que sai, faz um bocado de coisa e volta, fossem vivas. Que tipo de palavras vivas você estaria soltando, dizendo? Então, eu sou animista. Eu acredito que tudo é vivo. E que tudo possui uma espécie de espírito. Porque Cristo falou com o monte, e o monte não é um ser vivo, ou é. E o monte o viu. Palavras são vivas. Deus, 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 de deusos. Palavras são vivas. Ela está falando aqui. então Deus falou com a árvore então as árvores escutam porque muitos não gostam desse conceito porque eles acham que a única coisa viva e inteligente somos nós mas as vezes um verme como a toxoplasmose é mais inteligente do que a gente porque domina a gente domina as mentes palavras são vivas e tudo é vivo uma pedra pode ser viva viva? sim o que você tem ideia do que é vivo? do que é morto? se tudo houvesse um espírito o rio tivesse um espírito a água tivesse um espírito e se a árvore também tivesse um espírito porque nós pensamos assim espírito é de satanás ou de Deus não mas se espírito fosse uma forma de vida fosse uma manifestação a bíblia diz quando Deus fez o homem soprou em seus narizes e ele passou a ser alma vivente então é como se a alma andante ou a alma que se mexe o homem passou a ter uma alma uma vida um espírito humano que tem o espírito de Deus e tem o espírito humano as leis são vivas e elas fazem o que tem que fazer não importa quem você seja elas vão fazer o que tem que fazer e você pode utilizar esta informação para se beneficiar como? se legalizando no bem gerando legalidades espirituais se a maldição é uma legalidade do mal então a benção é uma legalidade do bem quando Jacó foi abençoado Jacó sonhou com uma escada e anjos subindo e descendo e trabalhando nessa escada Deus estava dizendo para ele você está abençoado e os céus vão trabalhar ao teu favor lembre-se disso que existe a lei da misericórdia que também é viva existe a lei do perdão existe todas as outras leis mas se você souber legalizar a sua vida você vai ser um vencedor seus filhos vão ser vencedores e contra uma maldição que é uma legalidade só outra benção uma bendição que é também uma legalidade as plantas ajudam a se livrar dos espíritos sim as plantas ajudam as plantas tem um espírito então quando você tiver uma festa não só faça assim bolo garaná garaná bolo bolo garaná garaná bolo não bota alguma coisa viva bota uma banana bota uma uva bota uma planta viva as nossas festas estão muito artificiais não não tem nada vivo nada vivo existe como se fosse um número atômico uma vibração essa vibração vem de seres vivos a terra ela é cheia de vida é como se a vida fosse um espírito quando Deus falou tudo se formou como se as coisas escutassem Deus haja peixes no mar aí surgiu as baleias os golfinhos pulando na água olha os golfinhos olha os golfinhos não é haja aves no céu de repente uma árvore saiu mesmo de aves voando dando revoada pelos céus Deus ordenou e as coisas se criaram o peixe nasceu dentro da água a água estava sem nada de repente haja peixe então nasceu um golfinho uma baleia nasceu uma piaba nasceu uma baleia de 30 40 metros quando você perceber que tudo é vivo você vai respeitar mais as suas coisas mesmo que essas coisas dê algum trabalho para você você vai respeitar ela e você vai ter não é um pedaço de ferro um pedaço de parede sim mas é viva um pedaço de urano não é vivo ele não produz elétron e a eletricidade não é viva é verdade que o gato ajuda a neutralizar o ambiente carregado ajuda e algumas plantas também tem alguma pergunta sobre leis o que dá vida às leis são as palavras faladas olha Ana Maria começou afiada as palavras são vivas Ana Maria como um espírito depende da lua depende da força que a pessoa fala tem palavras que elas nascem como se fosse como se fosse um pokémon como se fosse um animal um ser e elas vão fazer o que tem que fazer elas ficam ali como se fossem uma abelha um passarinho uma borboleta e quando elas encontram a oportunidade certa elas fazem se for palavras benditas assim será se for palavras malditas assim será também né o que dá vida às leis a própria lei é viva por exemplo quando Adão pecou com Eva então surgiu um gemido no jardim do Éden esse gemido já era morte e a morte veio matando todos os homens até os dias de hoje né e ela matará até o dia que ela foi Jesus Cristo foi morto pela morte né a morte ceifa ela é viva é uma mulher é uma pessoa é um sacerdote né então é a bênção ela é viva ela é algo maravilhoso tem gerações que são abençoadas que mesmo elas todas erradas elas produzem mais do que as outras que não foram abençoadas você está me entendendo tudo que falamos fica no reino do espírito e da fruto é verdade Maria Micheleto tudo que nós falamos fica numa dimensão chamada magneton e fica gravado como uma grande fita magnética então tudo que você falou até as besteiras que a gente fala fica gravado lá por isso que a Bíblia diz pelas tuas palavras sereis justificado e pelas tuas palavras sereis condenados o passado não passa ele vai se interiorizando é como se fosse uma fita literalmente de aquelas fitas cassete antigamente a terra vai girando e vai absorvendo todas as informações e palavras e as palavras elas têm elas são multidemissionais né então e a questão da legalidade como estamos falando né a legalidade é o seguinte Isaac não tinha direito a bênção mas pela fé teve pela fé que uma vez me foi dada pra seguir o cordeiro de Deus pela fé uma vez enviada cantarei cantarei de louvores para o céu quero andar de valor em valor de seguir a Jesus meu Senhor até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus e outra coisa também a junção de grupo forma um espírito ou seja o seu espírito o hino é quero vamos cantar quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor vou cantar pra vocês sim não agora tá quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor né pronto então é o seguinte a junção de grupos por exemplo entre um casal e uma família existe o espírito da família seria a vibração energética daquela família a tonalização né você pode ver vocês minhas amigas e meus amigos nos comentários que uma pedra ela emite um som você compra um como é o nome é um detector de metal aí tem lá prata tem lá ouro ou seja existem vários tipos de de vibração e os minerais elas eles têm vibração né então a soma de pessoas gera uma vibração então existe uma energia viva em um grupo em um grupo de gangsters tem uma energia viva né é um grupo de igreja um grupo de pastores tem uma energia né é como se a gente somasse não somente o corpo mas a alma entendeu então tem mais alguma pergunta sobre leis se você gostou desse tema faz assim coloca assim no youtube leis vivas joios de assis aí vai aparecer um vídeo explicando um estudo na bíblia na história na física quântica sobre leis e energias vivas né então quando se junta um grupo soma-se a alma e a alma é a energia viva o que é sua alma você já parou para pensar o que é sua alma é a energia viva ela não é matéria ela é a energia mas ela é uma energia da matéria entendeu então ela existe porque existe uma soma o que é a leis viva eu estou explicando as leis são vivas aquela mulher da lei da justiça ela é viva ela existe sim eu já vi ela também ela é viva as leis são vivas elas não são anjos elas são leis vivas e dei aí o exemplo da morte que é uma lei viva a morte é uma sacerdotisa é uma mulher né e ela é viva ela pensa ela age né seria a alma das coisas todas as coisas teriam alma e você tem uma alma e o que é sua alma a sua alma é seu espírito humano né então a alma seria a sua energia somada a energia do seu fígado somada com seu coração somada com seu cérebro é um número atômico é uma onda magnética entendeu tem aquele espírito que veio soprado por Deus soprou ali é o espírito humano mas tem a alma humana que não foi soprada por ninguém e o que é a alma humana se ela não é material a alma humana é como se fosse um espírito uma soma das energias por isso que o corpo será ressuscitado pra que Deus ressuscitar cadáveres que não tem nem osso mais porque eles é quem geram a alma né a morte é uma maldição que o homem não pode fazer nada é aí não pode não não tem homem nem pastor nenhum que pode ter vitória sobre esse ser né Jesus Cristo teve vitória ressuscitou 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 e vive em meu coração para sempre mas mesmo assim Jesus Cristo não tirou a morte do mundo não tirou a morte continua há dois mil anos matando as pessoas e vai matar até o final e a Bíblia é bem clara ela será o último inimigo a ser destruída ela é um inimigo ela é pior do que o Satanás Satanás não é ela ela é um espírito você está me entendendo ela não tentou tomar céu nem nada ela já nasceu assim e ela vai ficar assim pra sempre mas ela será dissolvida no lago de fogo haverá um fim eu acredito que o inferno é o fim porque as pessoas ficarem gritando ai vai que dor peraí um milhão de anos dois milhão de anos dez milhão vamos parar com essa zorra né eu acredito no fim das almas porque a Bíblia diz essa é a segunda morte está entendendo até quando a pessoa iria ficar sofrendo no inferno existe um extermínio ou continua o mal continua você está me entendendo eu acredito bem uma crença pessoal né no final da alma o elemento ruim eu faço profeta o pecador quem não quer Jesus o satanás o demônio vai tudo pro lago de fogo e vai acabar acabou acabou porque se eles ficassem para sempre no inferno o mal não acabava continuaria o mal mesmo sofrendo continuaria ali entendeu como é a coisa então então eu acredito no extermínio da alma humana né tem grupos que acreditam também alguns grupos batista alguns grupos adventistas acreditam no extermínio a senhora Ellen G. White né fundadora do adventista ela acreditava que era batista né que o adventista vem do batista de uma das igrejas que eu mais respeito tá é eles vieram da batista dos anabatistas né então eles acreditam no final da alma eu também acredito nisso porque vamos dizer que um tio seu um parente seu vai pro inferno fica a vida toda lá ai meu Deus que fogo quente ai mil anos ai cinquenta mil anos durma-se com um barulho desse então o mal não teria fim o mal continuaria sempre pra sempre sempre mesmo dentro do lago de fogo entendeu até porque os judeus achavam que depois de mil miríades era o pra sempre era depois de mil anos né como até a gente achava né dois mil não passará e já passou já vinte anos né então o mil era a conta máxima para os judeus antigos então acredito que o milênio é o céu acredito que teremos filhos para a glória de Deus e esses filhos vão andar em em leão vão pegar as serpentes elas não vão morder e as pessoas que não vão para o céu irão ser exterminadas e pronto né esse tormento eterno tem mas tem partes que mostram essa é a segunda morte todos serão jogados no lago de fogo para deixarão de existir inclusive a morte ou a morte vai ficar lá uau uau não é Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém mesmo do ímpio mas esse para sempre aí da bíblia pode ser considerado um extermínio né o purgatório é uma doutrina católica né é um outro assunto que a gente pode conversar mais adiante mas a morte é o seguinte depois o cara morre já que perguntaram aqui o cara morre e ele tem 40 dias para sair daqui né ele fica 40 dias na terra como Jesus passou 40 dias para subir os céus porque 40 isso é uma crença judaica antiguíssima né e aí depois de 40 dias ele nesse meio tempo ele passa no paraíso como Jesus Cristo falou estarás hoje mesmo no paraíso comigo então aquele homem entrou no paraíso com Jesus que é lá para a banda do Triângulo das Bermudas depois nós vamos para algum lugar e adormecemos né ou ficamos fazendo tricô jogando dama xadrez não dormimos né aí haverá o retorno novamente né é veja aí que eu falo sobre os 40 dias de estadia na terra é uma lei e está na Bíblia né e é uma crença antiguíssima eu acredito nisso até porque já tratei muitas pessoas pastor o fulano morreu e está aparecendo faz quanto tempo que ele morreu ah faz 25 dias porque ele está por aqui ainda fica por aqui depois vai embora tá não é nada assim ah extraterrestre isso é na Bíblia da Kabbalah judaica Cristo obedeceu essa lei que ninguém sabe que lei é essa mas é uma lei né vamos tomar um cafezinho bora então as leis são vivas como pessoas podendo né fazendo tricô depois que morrer é fazer o que no céu joga dama as velhinhas ficam rezando a Maria a Maria cheia de graça era convosco os caras ficam jogando bola ah então é uma outra vida tem que adormecer para quando acordar está tudo né então falamos sobre o que falamos sobre o que vamos ver então estar morto seria um sono profundo sim seria um sono profundo o que a gente vai fazer lá em cima no céu tem gente que passou três meses dentro de casa e ficou doido se matou nessa nessa epidemia e o cara passa dez mil anos lá no céu fazendo o que vamos dizer que Adão e Eva viveram há 15 mil anos Adão e Eva estão fazendo o que Adão e Eva estão jogando tricô estão fazendo caminhada estão tomando banho de piscina assim é uma outra vida eles estão dormindo quando eles acordarem eles não vão saber nenhum moído que houve é um moído é um moído é um moído porque assim é né ficaram uma coisa muito doida uma turma vivendo na carne outra turma vivendo no espírito outra turma fazendo tricô no céu outra rezando outra jogando bola né então existe um sono a questão do tempo é como o cara leva aquele negócio para se operar como é o nome é leva uma anestesia o cara apaga quando acorda já está já está operado já né será que em breve iremos perder o dinheiro de papel está com o dinheiro contado tá são mistérios isso ninguém sabe mas a bíblia dá a revelação a bíblia dá algumas pistas né algumas pistas a bíblia fala sobre sono eterno a bíblia fala sobre aqueles que dormem então dormir é sono né entendeu como é a coisa queria muito mandar uma oferta para o seu ministério como faço tem a conta aqui embaixo Rafael Barbosa tem a do Banco do Brasil tem a da Caixa tem do Bradesco né e tem o Paypal tá aqui embaixo embaixo do vídeo muito obrigado viu você querer ajudar nosso ministério precisamos muito de você e te abençoamos em nome de Jesus amém é boa tarde pastor boa tarde então essa questão espiritual ninguém pode dizer assim nós supomos né supomos acreditamos e tem algumas pistas na bíblia como dormir um sono eterno dormir o sono dos mortos quando Jesus falou de Lázaro disse Lázaro dorme então os discípulos pensaram que ele estava dormindo Jesus Cristo referiu-se a morte a dormir um sono então a gente vai dormir no seio da terra existe lá uma dimensão que a gente fica dormindo quando acorda já foi né operado já entendeu como é a coisa é as leis são vivas porque são espíritos o que é espírito pra você espírito é uma energia viva como se fosse um robô de energia né orar para os mortos não é bíblia quem está dizendo orar pelos mortos ninguém né ninguém mas nós encontramos mortos em Apocalipse reclamando quando é que vingarás o nosso sangue ó supremo Deus então né veja que a base pra bíblia em tudo a pessoa pensa que sabe de uma coisa escorrega a outra né o cara de ó igreja católica não diz aquilo assim mas tem lá os caras tudo reclamando vai nos vingar quando e eles não estão mortos e vir debaixo do trono o espírito dos mortos e o espírito dos mortos reclamavam não está na Apocalipse está na Apocalipse é apancalâmpis apancalâmpis é então tem alguma pergunta sobre leis vivas né é leis vivas benção e maldições né o sangue das pessoas assassinadas clama por justiça como o sangue do justo Abel é está escrito no livro do Apocalipse né até quando quando vingarás o nosso sangue entendeu é então a Virgem Maria está dormindo sim a Virgem Maria está dormindo né é porque existe guardiões femininas que são muito lindas é uma coisa maravilhosa e elas são confundidas com a Virgem Maria porque elas são lindas são maravilhosas quando a gente vê uma estátua da Virgem Maria a gente se lembra das guardiões as guardiões são lindas como a Virgem Maria a Bíblia relata que os mortos não estão dormindo não veja Rico e Lázaro né eu acho que essa passagem é uma parábola né do Rico e de Lázaro então é uma parte polêmica eu acho que está dormindo porque eles vão fazer o que lá fazendo o que e sangue clama por justiça mas que sangue que nem sangue a mais já foi evaporado né então eu acredito no sono eterno até que se acorde e os mortos se levantarão e dará o mar os mortos que ele tem e dará a terra os mortos que ele tem então é como se o mar guardasse e a terra guardasse de repente eles devolvem é como se a gente se tornasse um chip uma imagem num pendrive de repente virasse e fosse para dentro de um pendrive chamado terra terra planeta terra porque uma coisa que acontece com o ser humano não acontece com ninguém a morte anjos não morrem você já viu anjos morrer? já viu demônios morrer? já viu? já? não tem demônios não morrem e eles fizeram uma merda no céu e não morrem né? aquelas diz que quem morre perde a memória não acho que não o pessoal essa parte aí de aquelas diz que diz é que o pessoal esquece você sabe quem é seu tataravô? não sabe então a memória foi perdida mas ele está vivo por aí né? e as almas das pessoas que morrem sem Cristo ficam como pastor? tudo dormindo tudo dormindo aguardando aquele dia né? a questão de alma morrendo com Cristo e alma morrendo sem Cristo é muito polêmico porque índio não tem esse negócio de Cristo então o índio vai ficar onde? tem um lugar para conquistar tem um lugar sem Cristo tem um lugar para o islâmico tem um lugar para o índio tem um lugar não, fica tudo dormindo esses partidos desaparecem o branco está dormindo com o índio que está dormindo com o dominador que matou ele quando ressuscitar todos serão julgados uma coisa certa aí você não foge nem eu foge todos irão ver Jesus irão ser julgados por Jesus é isso aí é uma coisa certa né? é ou seja lá não vai ter lugar para crente lugar para católico lugar para islâmico lugar para judeu lugar para alemão o alemão que morreu agarrado com com né? com americano vai estar tudo dormindo lá não o alemão vai ficar filho de uma mãe é tu que é filho de uma mãe não, isso não existe mais os partidos acabam morreram os partidos acabam né? e muitos pecados que os seres humanos cometem a morte cobre tudo isso tá? é porque não se fala nisso mas muitos pecados que cometemos a morte é a punição né? porque os demônios não morrem será que sua bisavó é pior do que um demônio? será que sua tataravó é pior do que um demônio? se sua tataravó morreu porque satanás nunca morreu hã? além desse céu que vemos haveria outros mas sim a bíblia fala de sete céus Paulo chegou ao terceiro como saber que uma pessoa é satanista que adora satanás né? quem já morreu pode interceder por nós? eu acho que não né? é mas os judeus invocavam Elias Abraão morreu né? e esses caras debaixo do trono também falavam com Jesus e eles estão mortos né? minha sogra faleceu no dia do batismo dela e no dia do aniversário dela ela está dormindo? ela está dormindo descansou o próprio Senhor Jesus Cristo falou Lázaro dorme aí os discípulos disseram se dorme está seguro porque eles pensavam que era o sono normal mas Jesus falou abertamente Lázaro morreu então Jesus Cristo falou sobre dormir e atribuiu como se fosse um sono né? só quem pode interceder é Jesus é tem um bocado de gente lá em cima né? tem Elias tem Enoque tudo está vivo e está lá por cima né? não é só Jesus que está vivo não mas Jesus é Deus Jesus é Deus né? é Deus conosco a alma seria também os animais seriam uma expressão da terra aquele cachorrinho uau 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 aquele cachorrinho seria uma expressão da terra se você maltrata o cachorro você está maltratando a terra a terra ela é boa e é má por causa do pecado por isso que ela ela chora com gemidos inexplemíveis cada animal que existe é uma expressão da terra você também é uma expressão da terra você é um animal é você não veio da terra né? você veio da terra você é o que? você é um um barro nós somos um barro falando todo mundo é barro falar sobre o Melquisedeque é um dos anjos que eu mais gosto né? é então é então preste atenção tá? que o assunto aqui é espírito né? e aí entrou em questão de mortes né? existe vida em outros planetas? é claro que existe os planetas são lotados de vida a Bíblia diz que é é incontáveis hostes de espíritos de anjos nós estamos assim nessa maneira porque nós somos mistos nós temos um DNA de Lúcifer é o bicho que a Bíblia diz que habita em você e em mim o bicho que a Bíblia fala é um tipo de germe é um tipo de espermatozoide de Lúcifer por isso que nós somos o patrinho feio do universo né? se houvesse vida só no planeta Terra Deus seria muito pobre porque existem bilhões de planetas iguais à Terra bilhões né? então agora houve um moído aqui na Terra entre nós entre nossa mãe e nosso pai que lhe deu direito ao demônio e essa Terra está contaminada a Bíblia diz que a carne está contaminada como se fosse um vírus uma toxoplasmosa uma bactéria e nos deixou pobres mortais e fracos mas não nós não éramos assim tão idiota como nós somos hoje eu não sou idiota não eu sou sabido é sabido eu estou só brincando com a gente sabia que você ia dizer isso existe milhares milhares de vidas aí fora milhares é porque nós somos pecadores e estamos sentenciados é como se a Terra fosse um planeta prisiones é um planeta prisão a gente para sair da Terra é um sacrifício danado né? é Lúcifer é teu irmão ele era um anjo então todos somos irmãos até demônios? não é eu acho que sim todos nós éramos irmãos e Lúcifer era um cara muito bom era o melhor anjo que existia né? então os anjos são nossos irmãos agora como caíram nós também caímos né? é pregue eu sou coisas mal pessoas tal eu não entendi quando morremos o espírito fica por algum tempo próximo ao corpo ou pessoas eu acabei de falar sobre a crença dos 40 dias ele fica na família os anjos caídos sim é verdade pastor dessa crença sofre não entendi vocês estão escrevendo errado minha missa para falecida é outra coisa conheci deixa eu ver mais aí vem muitas mensagens pastor faz mal pagar missa falecidos aí é outra coisa deixa eu ver pastor onde lendo Lucas a pergunta sobre a ressurreição relata que Jesus sobre uma mulher que o marido morreu tinha sete irmãos e os sete morreram e a mulher era amaldiçoada ela tinha sete maridos né e a pergunta foi de quem ela será esposa se ela teve sete maridos né entendeu é mais lá no céu haverá outro sistema outro sistema de casamento né é até nós mesmo né o casamento é a coisa mais diferente que existe mais diferente que existe casamento na época de Cristo é a coisa totalmente diferente do casamento de hoje mas totó mesmo veja aí no nosso canal casamento na época de Cristo joiço de Assis casamento na época de Abraão era mais diferente ainda por isso que a gente não pode dizer eu quero um casamento bíblico qual casamento você quer né porque as distâncias são muito grandes e as diferenças são enormes você tem que casar no sistema que tem hoje porque os sistemas antigos eram totalmente diferentes é a bíblia diz que lá no céu seremos todos como os anjos sim e como é que são os anjos hã os anjos são o que assexuados despimbados não existe feminino nem masculino existe sim e agora a organização deles lá é outra coisa né então a questão deixa eu ver que está passando muitos mas a bíblia fala que o inferno o bicho nunca morre e o fogo não se apaga tem coisas na bíblia que a gente não sabe explicar eu acredito que a bíblia fala essa será a segunda morte a morte inclusive a própria morte será exterminada no inferno então se não é exterminada a própria morte vai existir para sempre satanás vai existir para sempre as pessoas existirão para sempre mesmo sofrendo né quando visitamos o cemitério os difuntos podem compalhar compalhar porque só pensa as coisas maus as pessoas só pensa em coisa boa após a morte a pessoa vai ao céu ou ao inferno ou fica esperando o dia do julgamento né casamento é quando o corpo junta e torna uma só carne é o ato sexual é bem eu espero que tenha respondido a vocês sobre leis as leis vivas tudo é vivo e tudo tem um espírito qualquer dúvida volte a fita ou veja aí leis vivas bota assim leis vivas joios de assis que tem um estudo completo sobre a questão dos 40 dias também tem um estudo completo né o que acontece quando a pessoa morre joios de assis aí vamos para a bíblia vamos para as crenças judaicas antigas né é porque eu só penso em coisas mal as pessoas só pensam em coisas boas é porque você está absorvendo só coisas ruins você tem que absorver coisas mal tem que controlar a mente os anjos não casam nem se dão em casamento do tipo de nós entendeu Ana Maria os anjos não casam do tipo da gente assim em casamento com um juiz tal e na época de Cristo o casamento era patriarcal a mulher nem escolhia o marido e o marido tinha 5 ou 6 mulheres então o casamento era uma coisa totalmente diferente mas quando vem a restauração aí Deus vai definir dá para deixar Deus definir ele é a autoridade ele vai definir alguma coisa mas a bíblia também diz que terão os filhos para a vida e não para a morte que os filhos brincarão com o leão e com a serpente então haverá casal e haverá filhos Adão não fazia sexo com Eva quem era a mulher de Adão Eva não é o paraíso restaurado o paraíso restaurado vai ter Adão e Eva entendeu agora esses pormenores aí são detalhes detalhes tão pequenos de nós dois são coisas que não dá para esquecer de repente você vai então a bíblia não tem os detalhes mas mostra que aí os teólogos dizem que isso é um milênio ah é um milênio o que a criança vai brincar com o escorpião mas a bíblia é bem clara naqueles tempos não terão filhos para o pecado nem para a morte eles não morrerão se Adão e Eva podiam ter filhos porque a gente não vai poder ter se Adão e Eva eram casados Adão tinha Eva e Eva tinha Adão porque nós lá no céu não vai ter ninguém vai ser um um bando de de pessoas que não tem nem sexo quem tu é não sei quem é ela ou é ele ou não é nem ela nem é ele é o que é aquilo entendeu como é a coisa então eu acredito que o masculino e o feminino vai do átomo até o mundo espiritual masculino e feminino não só existe aqui entre nós não masculino e feminino o elétron é feminino e o próton é masculino então veja em sexo dos anjos Jói Lúcio tem a 6 dá uma olhadinha porque a igreja ela decidiu parte da igreja decidiu pregar o evangelho sem 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 sexo mas não dá não dá pra costurar e cortar não tem sim não acredito nem em casamento nem em filhos após a ressurreição mas o milênio sim bem o milênio eu não acredito no milênio pra mim o milênio é o céu o manico do fulano vai passar mil anos vivendo depois de mil anos pode matar é muito tempo porque os judeus sabiam contar até mil e o que a gente vai fazer no céu? adorar 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 a gente vai fazer o que no céu? a gente é o que? é homem? não é homem e nem mulher qual é os dois? hã? então eu acredito que haveria homem e mulher no céu que Adão não era macho e Eva não era fêmea antes do pecado é porque a igreja não queria que houvesse aquele negocinho nem aquele outro negocinho é um evangelho sem negocinho tá entendendo? mas a bíblia é bem clara bem clara que os anjos desceram e pegaram as mulheres então o anjo tem aquilo aquilo se os anjos desceram e pegaram as mulheres é porque os anjos tem só pensam naquilo é polêmico é polêmico fala dos reptilianos eu não vou falar dos bichinhos tem reptiliano que tá legal eu já falei bota reptiliano já eu estudei a 6 não pense só comigo vamos lá vamos pensar vamos pensar para a gente mudar de assunto os anjos vieram do céu e pegaram as mulheres com o que? os anjos eram machos pegaram as mulheres escolheram mulher e fizeram filho nelas existem demônios masculinos e femininos sucubos Eva era fêmea e Adão era macho então não foi o pecado quem fez sua genitária não foi Satanás Satanás fez a genitária vou fazer a genitária bem grude não e se Satanás também tiver uma genitária e ele for uma mulher veja aí Lúcia foi uma mulher Jairus de Assis então a questão sexual sex 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 sexual sex 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 sexual vai do átomo como em Tote falou Tote T-H-O-T-H Tote falou o que é em cima e embaixo então vai desde o átomo o elétron é na verdade a elétron e o é o próton é macho eu sou próton eu sou macho entendeu como é a coisa então esse negócio de macho e fêmea não existe só aqui no nosso plano isso antes do pecado Adão pegava a erva para limão e beijava beijo muito se o pecado fosse sexo então Deus tinha feito Adão sem ser homem entendeu iremos ter lembrança no céu eu acho que sim é porque a nossa consciência ela diminuiu como uma bola de assopro nossa consciência de 100 diminuiu para 3 é porque se aumentasse a consciência a gente tinha poderes não acredito na doutrina do aniquilamento o inferno existe é real e quem for para lá vai se lascar e sofrer eternamente precisamos nos consertar antes de partir para esta vez eu estou só dramatizando cadê que foi Luiz Almeida é é aquele negócio é estão perguntando minha opinião ou estão dando opinião vocês estão dizendo a opinião de vocês eu também estou ouvindo não existia beijo não é para não beijar vai dar ou não é 10 de baixo da 10 da baixa da égua ah você está dando 10 da baixa da égua que legal sonhei expulsando demônio fazendo jejum boa tarde pastor tem mais alguma pergunta sobre esse assunto estou aqui para tentar responder tá aí nós muda de assunto é pastor santo Eli santo Eli vai para o inferno pega ali não acredita e Deus não entendi pastor conta o meu testemunho diz diz a Menezes eu não sei qual é o seu testemunho né pastor como faço olha não se preocupe que independente da gente acreditar ou não iremos nos encontrar com Deus você vai se encontrar com Deus o índio vai se encontrar com Deus todo mundo vai se encontrar com Deus né Deus vai organizar a vida da gente essa bagunça que nós temos é por causa do pecado mas existem planetas maravilhosos cheios de vida a vida não começou aqui não né não é meia dúzia de gato pingados que nós somos não né e nós estamos falando de milênios lembre-se quantas pessoas não nascerem e quantas pessoas não morreram no Brasil o Brasil o Brasil só tem 500 anos de descobrimento então são bilhões de pessoas bibi bibi né é porque a Bíblia mesmo diz sabe Ana Maria Maria Micheleto é todos vocês Luísa a Bíblia diz que nós vemos Deus como em um espelho manchado nós vemos parte de Deus todo pastor todo padre ele vê parte de Deus né e não tem ninguém que diga eu vejo Deus como ele é não um dia o veremos como ele é segundo a Bíblia e querer que a Bíblia seja infalível é querer que algo humano seja infalível que a Bíblia é divina e humana né o pecado não é só na terra o pecado derrubou vários planetas vários tipos de anjo né porque cada um está resolvendo seus problemas lá em cima né pastor queria saber faz mal pagar missa falecido tal eu não queria entrar nesse assunto né este mundo já é um maligno a Bíblia diz né que o demônio o demônio não disse que eu dou pra você se você se ajoelhar dentro de mim então esse mundo pertence ao demônio ele conquistou esse mundo esse planeta ele só não domina totalmente ele domina 40% ou mais né então deixa eu ver aqui pastor sonhei descobriu muitas coisas espirituais mas ainda não aprendi tudo ninguém nunca aprende tudo porque tem sempre algo né a aprender eu acho uma coisa mas as vezes o que o cara acha as vezes está totalmente errado né mas aí você vai pesando a Bíblia se o pecado fosse só na sabe onde é que começou o pecado quem é que vai me responder quem é das universitárias os universitários que estão no chat vai me responder aonde começou o pecado onde começou o pecado vou falar alemão aonde começou o pecado o pecado começou onde é vou falar Chiquinho aonde começou o pecado é verdade Deus é muito mais do que pensamos é muita perfeição e ele está dentro de você né sei que ninguém sabe de nada é verdade a nossa sabedoria começou no céu Ana Paula Freire o pecado começou aonde no céu no céu não parece uma contradição o cara diz na minha igreja não entra pecado e no céu o pecado começou no céu com Lúcifer imagina o cara no céu então a maior contradição é essa o pecado devia ter começado no inferno não o pecado começou no céu de lado do trono de Deus de lado é mas Lúcifer ainda passou um bocado de tempo para ser expulso não foi assim pecou desceu uma coisa estou repentina no céu com a rebelião de Lúcifer tem o tesouro para desenterrar pois vamos desenterrar tem as leis do tesouro né eu posso lhe ensinar as leis do tesouro então se o pecado começou no céu segundo o livro de Melquisedeque também então ele não começou na terra o nosso pecado que começou na terra com Adão e Eva é em Lúcifer mas Lúcifer derrubou muitos outros planetas não somente o nosso tá mas vários outros planetas e estamos nesse planeta da terra como se fossem punidos é como se fossem um planeta lindo maravilhoso prisão né eu diria que o pecado começou em Adão e Eva não quando Lúcifer veio tentar Eva e veio tentar Adão ele já tinha caído já tinha até acontecido guerra lá em cima entendeu como é a coisa então o pecado a safadeza não começou aqui na terra não agora o tipo de pecado que nós pecamos é que começou aqui nós fomos sentenciados com uma sentença muito forte que é a morte a morte é a pior sentença de todos os tempos né o cara vai para debaixo da terra apodrecer né e desaparece da terra o demônio não morre porque os demônios não morreram né Jesus morreu na cruz para sim para nos resgatar mas você continua pecadora e nós continuamos morrendo né mas um dia esse resgate virá totalmente Jesus Cristo venceu a morte sim mas a morte continua matando Jesus Cristo venceu o pecado sim mas nós continuamos pecando é porque existe um tempo para tudo né se Eva não tivesse pecado não seria a nossa vida hoje ah gostei Catrine Kelly aí nós seríamos anjos nós voaríamos teríamos família filhos iríamos passear em Júpiter em Saturno eu acho que todo o sistema solar pertencia a Adão e Eva então vamos passar umas férias lá na lua Eva lua de mel sim uhul vamos passar lua de mel na lua eita tá vendo que coisa boa né estaríamos a terra é um paraíso maravilhoso a terra é linda a coisa mais linda do mundo o ruim da terra é nós os homens é nós os homens a terra também não tinha perigo se você caísse dentro de um rio fundo você voava a terra se tornou falível ela não gosta de estar assim ela é uma mulher a terra a bíblia diz que ela geme porque ela aguarda a restauração então haverá uma ré 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 a bateria ré 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 porra ré ré restauração haverá uma ré 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 restauração olha começamos falando sobre legalidade ou não a gente nós já está eita Jesus é entrar no assunto sim pastor pastor entram vocês podem entrar e conversar né é então se a ré 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 não tivesse pecado ah nós seríamos fantásticos a gente voava né é a mente da gente não seria tão fraca como ela é ela seria o top né ou seja teríamos uma mente maravilhosa tipo super homem mulher maravilha Adão e Eva é uma forma de nos ensinar a palavra é Adão e Eva existiram mesmo e é o primeiro casal né existe em mundos subterrâneos o que pastor sonha com vezes com teste de gravidez então vamos mudar de assunto tem mais alguma pergunta é a terra é um jardim a terra é maravilhosa a terra é linda olha ao teu redor mulher cadê meu chapéu meu chapéu cadê meu chapéu aqui vou pegar o chapéu vou pegar o meu chapéu vou pegar o meu chapéu é então sobre leis benção e maldição espíritos alma foi o nosso assunto agora no começo não é legal né é é uma regra pastor quando temos raiva do marido repentina é geralmente raiva repentina é feitiço né é ok eles não eram separados de Deus sim é porque o seguinte é como se Deus operasse em uma dimensão e nós estamos separados de Deus aí nós voaríamos né é teríamos superpoderes mas se a galera hoje faz as merda que faz se eles voassem se eles arrombassem uma parede assim como um super homem aí a terra não teria paz aí ele deixou a gente limitado a gente é muito limitado ainda faz safadeza imagina se a gente fosse no estado original né então eu vejo assim que o ser humano está punido é como se estivessem punidos aí o que você faz com um grupo de pessoas que estão contaminadas você gera uma quarentena você isola aquelas pessoas é exatamente o que está acontecendo conosco nós nos isolamos existem anjos e demônios por aí voando existem planetas maravilhosos e nós podemos visitar planetas eu já visitei planeta já já visitou Chiquinho visitei um planeta que tinha duas luas e foi Chiquinho aí eu tive uma namorada que tinha três peitos e foi Chiquinho é então é é uma questão assim de a gente meditar pensar mas é muito distante imagina o cabra não morrer soltar de um prédio sair voando né é somos filhos da desobediência exata estamos com DNA alterado Lúcifer teve relações com Eva mas a relação era na mesma energia né energia feminina então passou ele não teve filhos com Eva mas ele passou um germe pra Eva né e esse germe se alterou no DNA do ser humano e o ser humano se lascou se lascou né Deus cortou as nossas asas é Ana Maria é como se Deus tivesse cortado as nossas asas somos anjos sem asas exata Ana Maria você pá nós fomos punidos mas mesmo punidos através da graça de Cristo podemos ser felizes até o dia da restauração aí quando houver a restauração pronto e acredita no extermínio da alma porque essa galera ruim tem que desaparecer rapaz vai ficar ai que dor uau 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 você tomando café no céu onde tomar café quer café quero café quero café jesuzinho quero café quero café quero café e os caras gritando lá do outro lado não dá certo a bíblia diz que a carne está contaminada a bíblia diz tudo é porque a gente vê pro código a carne está contaminada contaminada com o que? aí a gente fala pecado ah hum então seria uma espécie de vírus? veja aí o pecado diz é um vírus joelhos de Assis aí nos tornou abestalhados e fracos e ficamos espetando a bunda um do outro com espada né vai ter comida no céu vai ter tudo jogo de futebol tudo né você acha que tem o que no Jardim do Éden né o Jardim do Éden era o que? era um púlpito um pastor pregando e todo mundo adorando e adorando e adorando e adorando e o cara tocando guitarra e adorando e adorando e adorando e adorando não você adora a Deus sendo feliz você adora quando uma criança rir papai ha 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 e está adorando a Deus quando você é feliz está adorando a Deus quando você toma um cafezinho e acha bom está adorando a Deus Deus se adora com coisa boa Deus não se adora assim adorado sejam adorado sejam adorado sejam adorado sejam adorado um milhão de anos adorado sejam adorado sejam adorado sejam 10 bilhões de anos adorado sejam 14 bilhões de anos adorado sejam não é porque a gente faz a imagem do céu um culto ou uma missa porque é a nossa mente entendeu o céu é o cara viver meu irmão é velho é a gente ser feliz no céu 80 bilhões de anos adorado sejam adorado não quando uma criança rir quer alegrar um pai quando a criança rir quer preocupar o pai quando a criança está com febre os dentinhos estão nascendo aí o cara o guri fica tristonho aí o pai fica tão triste está entendendo mas quando a criança está brincando de carrinho e rindo é a glória do pai o pai fica e o guri fica se amostrando inventando que está caindo mesmo assim é Deus se você quer adorar a Deus seja feliz feliz de verdade quando Adão dava um beijo em Eva adorava a Deus era está entendendo né então aí tem que passar por esse sistema infelizmente né todo mundo morrerá né essa é uma certeza que tem na vida é um assunto tão pesado mas também remete a a restauração né restauração porque esse bicho segundo a Bíblia ele só morre quando a pessoa morre por isso que Cristo morreu quando ele ressuscitou ele ressuscitou sem um bicho que bicho é isso é um vírus é uma bactéria né é Silvone Ferreira meu pai tem um dom de saber quem vai morrer é um dom de visão né não repete muito não não o sistema corta umas duas vezes todos que nascem morrem é verdade é como Ariando Suassuna diz né é então eu tenho de saber quem vai morrer bem vamos falar sobre isso depois né então o céu é maravilhoso eu acredito que o céu é um coral a gente faz a imagem do céu como Ariando Suassuna fez a imagem de uma missa tal né a gente faz a imagem de um culto um pastor sentado no público com cara de brabo assim e todo mundo adorando e adorando e adorando e o cara tocando guitarra e adorando e adorando e todo mundo comendo e adorando e adorando e todo mundo comendo e adorando e adorando e todo mundo tá entendendo eu acho que no céu o cara correndo atrás de um cavalo o cavalo correndo atrás do cara o cara montado num jumento tá entendendo é pra mim o céu é isso pra mim eu quero um jumento bem bonito no céu é eu acho que vai ter família né bem eu posso dizer o que eu acho eu acho que vai ter família eu tomara que eu seja casado com a mesma mulher né se no céu a gente se casar eu peço até a Deus que eu quero casar com a mesma mulher aí tem cara que diz ah Maria eu já me dessa vida eu já me livrei é né mas queira ou não vai ser uma mulher né que se todas as mulheres fossem uma só se todos os homens fossem um só se você fosse Adão se você fosse Eva e se Eva se subdividiu e se Adão se subdividiu se eu disser Jó Elcio de Assis você irá casar no céu sim você quer casar com quem Juliana Juli dos Beição a bicha lá a menina das pernona grande bonitona né Ana Rickman né a moreninha da Vivo da Roi sei lá quem você queria eu quero a Sione a Siona porque dá pra ser Sione dá hein Jesus eu casar com essa mulher hein Jesus arrocha os parafusos ajeita eu quero ela eu quero ela mesminha do mesmo jeito a visão nordestina do céu quero comer rapadura no céu tá entendendo farinha eu quero comer farinha no céu pode comer farinha no céu pode a Bíblia não diz que a gente vai comer comer então nós não é só Espírito quem come não é só Espírito né não haverá o casamento que nós conhecemos porque na verdade o casamento que você conhece hoje ele não existe só existe hoje aquele casamento de Jacó Abraão era um casamento totó totó diferente Abraão era casado com duas Jacó com duas ainda tinha mais duas fora era a mulher não tinha direito nem a herança então esse sistema de casamento não vai haver pastor o senhor acredita em outras vidas no céu a vida é inenarrável é verdade nós só estamos pensando e imaginando comer no céu eu acredito se a gente come no céu porque a gente não beija no céu porque a gente não faz outras coisas no céu é eu a Maria viajar voando voando eu já sonhei voando é maravilhoso já voei em cima do oceano já voei para debaixo do oceano já fui visitar os caras lá debaixo do oceano eram os caras de quase 4 metros quase 4 metros eram é vários tipos de comida japonesa, mexicana, italiana ele tem 9 anos e não tinha não tinha carne aniversário e tal pastor sonhei que o meu padrasto aqui já muda de sonho pastor sonhei eu sonhei que estava aí mascou vai dar tudo vai estar tudo restaurado vai haver uma restauração tá eu acho que Adão caiu por amor segundo o livro Melquisedeque né Adão não aguentava mais ficar só já tinha perdido o Lilith aí agora vinha Eva ele disse eu vou morrer com Eva também aí Adão caiu por amor por isso que nós somos salvos por amor então quem será a mulher de Adão lá no céu será a Eva né a Bíblia diz que o homem só morre uma vez é verdade então ele morre porque está com esse bicho aí aí quando morre esse bicho sai dele entendeu aquelas pessoas que irão pro lago de fogo elas elas o bicho vai também pra lá mas não sabe se vai dentro deles agora o bicho o que seria o bicho um vírus uma bactéria eu acho que é uma bactéria né sonhar com festa é ruim na maioria dos casos é mulher vamos explicar isso direitinho vamos como era a festa pastor como morreu Adão e Eva a Bíblia não fala como morreu Adão sabe que morreu Adão e Eva morreram hum é é deixa eu ver minha mãe sofreu um acidente e ficou em coma aí ela relatou que ficou num lugar bonito com rio água bem cristalino ela pedia muito para voltar para os filhos esse mesmo caso aconteceu com uma menina chamada Sida ela morreu e foi pra esse lugar que tem um rio muito lindo só que Sida não queria voltar sua mãe queria voltar né é o paraíso é aqui é aqui na América Central o paraíso é ela parece que não foi tirado da terra tá aquele jardim não foi tirado da terra né o galadão é um prêmio é o que você conquistou perante a vida a festa tem no céu se casa eu acho que no céu é um outro sistema não sei qual é o sistema mas é um outro sistema mas haverá Adão e Eva qual era o casamento que Adão e Eva teve com Adão casou com Eva Eva era a mulher de Adão ou era junto ah estou descobrindo os potes de Adão Adão era casado com Eva em cartório na assembleia na batista na católica ou eram juntos como era o casamento de Adão e Eva né a oferta do dia da graça pode mandar pro senhor pode pode a conta está aqui embaixo Deus te abençoe grandemente nome de Jesus no céu é mais do que a gente imagina é muito mais é muito mais é muito mais nós vemos Deus em partes e é como uma formiga querendo compreender o planeta Júpiter é uma coisa Deus é muito grande né é mas a Bíblia fala em livros antigos judaicos que terão filhos para a vida eterna né dá a entender que no céu haverá crianças haverá cavalo jumento ah está vendo vai haver jumento é a questão do suicídio nós não podemos dizer que um suicídio vai pro inferno tá podemos não não é o pastor que diz onde é que está escrito na Bíblia isso né o que não é do homem o bicho não come foi quem que escreveu a letra da Bíblia os sete céus sete dimensões né é sonho com pronto então vamos para o outro assunto né ok gostou por que Deus não perdoou Lúcifer porque Lúcifer nunca se arrependeu Lúcifer é uma mulher é uma dragoa tá veja aí no nosso canal Lúcifer é uma mulher Jairus de Assis e ele nunca morreu nunca ficou velho nunca foi por suíço nunca pegou bactéria né então as pessoas que morrem são pior do que Lúcifer mas se ele se arrependesse ou se ela se arrependesse Deus perdoaria mas ela não quer ele não quer e pronto ela não quer ela definiu Lúcifer não tem perdão porque pecou no Cairóis isso é uma frase assim meia teólogo usada significa o que? Cairóis tempo de Deus tá tá não Lúcifer não pecou Lúcifer não foi perdoado porque não conquista e não se arrependeu não tem jeito que fala uma coisa e não se arrepende Lúcifer é uma mulher pastor Ave Maria é é é feminina é tô passada lendo gostei da frase tô passada é mas se Lúcifer se Deus perdoasse Lúcifer era o máximo onde tá escrito que Lúcifer é uma mulher veja no vídeo hein Neide dá uma olhadinha aí eu não vou fazer um estudo em cima de outro estudo veja aí Lúcifer é uma mulher veja isso assim dá uma olhadinha que eu mostro na briba tá Lúcifer pegou no Cairóis lá no paraíso não é Cairóis isso é questão de nomes apenas nomes sonhei com cabelo na comida é macomba interferência de outra pessoa na tua vida é então é serpente mesmo é feminino serpente viu Silvia Silvia é Silvia não perdoa não perdoa porque o pecado dele foi inveja tal, tal, tal eu não sei independente do pecado se ele tivesse se arrependido Deus perdoava seria o máximo se esse anjo se arrependesse ele era fantástico a bíblia diz que ele era fantástico era maravilhoso então se esse cara se arrependesse e Deus perdoasse ele a gente ia ficar contente e eu não ia ficar contente ia ficar contente demais mas infelizmente ele não se arrependeu ou ela não se arrependeu e tentou tomar o trono de Deus à força é mas existe uma bronca aí entre Lúcifer e o anjo Miguel que bronca será? é uma bronca grande quem estuda angiololololololololologia sabe o que é isso foi o orgulho dele é o importante é que a gente não faça a vontade dele pastor sonha muito com meus pais falecidos fale mais disso pastor fale 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 diga desentupa olha aí tá vendo desça o fluido esplema a veia é estão verme então vi visão verme grandão sendo tirado de mim ah eu acho que o pecado é um germe e tem bases bíblicas pra isso tá é e o céu é uma coisa maravilhosa bem do jeito que for eu quero ir pra lá é porque lá é bom então né e a questão final da alma eu acredito também né o fim da alma isso tem que parar cara vai ficar pra sempre os cabelos ai meu Deus ai meu Deus uuuh ai entendeu a minha coisa é é é extermínio deixa desistir deixa desistir porque a gente não bota na mente da gente porque uma coisa pode deixar de existir inclusive o próprio Lúcifer vai deixar de existir é não é sobre Deus deixa Adrino sonhar 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 dia da graça pode mandar oferta pode José Anísio Severino eu sonho com um avião um helicóptero então é qualquer informação sobre isso veja no nosso canal tá tá bom toda e qualquer informação que você queira você coloca eu quero saber isso Jairus de Assis quero saber aquilo Jairus de Assis